É hora de nós desabafar. Tinha um quadro que eu fazia no YouTube antigamente. E se a plateia aqui hoje tá legal pra gente esquentar o clima? Tem alguma coisa que vocês não gostam? Você levanta a mão e fala alguma coisa que vocês não gostam. Pra desabafar, pra desestressar, pra gente começar a noite. Alguma coisa que vocês não gostem? Eu não gosto de vegano. Ô raça do caralho! Porra, vegano, você tá comendo uma salsicha? Essa salsicha não sai do seu corpo. Funda-se! Deixa a porra da minha salsicha, caralho! Eu não vou encher o seu sapo com o seu alface, seu fila da puta. Bicicleteiro, vá tomar no cu com o bicicleteiro. A turma do pedal, vá se fuder com a turma do pedal. Eu já não gosto de natureza. Alguém aqui não gosta de alguma coisa que quer desabafar? Quem não? O senhor não gosta de trabalhar? É? O senhor trabalha com o quê? É o quê? Mecânico. Não é verdade, ainda não é. O cara chega lá com maré, imagina. Peugeot 206. E aí não tem que gostar mesmo, caralho. Mas tem que fuder, meu irmão. Mas é isso aí, mas é alguém que não gosta. A hora de desabafar essa coisa, antes de começar o show. Que não gosta de alguma coisa, vai ficar só no mecânico. A Bruna, gosta de quem, Bruna? Eu gosto do seu ex. Você não gosta do seu ex? Por que você tá lembrando dele agora? O senhor odeia ele? Por que você odeia o seu ex? Ele é um idiota, mas o que ele fez pra ti? A outra lá levou gai. A outra lá levou gai. Você ainda gosta do seu ex? Por que você trouxe de atona aqui, cara? Numa noite feliz, se comete. Quer lembrar do ex? O que ele fez de ruim pra você? Fala uma coisa o que ele fez de ruim pra você. Ele nasceu, mas... Não, mas ele deve estar fazendo alguma coisa, pô. O amigo, o amigo. O Beto Gaia, o Beto Gaia? É. Foi, né? Faz tempo que terminou, Bruna? Faz tempo que terminou? Foi assim que terminou? Faz tempo que terminou? Quanto tempo, meu irmão? Três meses. Três meses. Ele tá só três meses. Ele deve ter feito boneco de voodoo, bicião. O que ele fez de ter... Ele não te dá paz? Ih, rapaz, é foda. Tu não quer, ele fica atrás. É assim mesmo. Porque tem de ouro é assim mesmo. Acabou com o meu ali, ele não esquece. Ele não esquece. E o amigo aí, Bruna? E o amigo? Só amigo. Na sua cabeça, é amigo. Ele já bateu uma bonitinha pra você. Eu tenho certeza. Você não sai domingo de casa pra vir no teatro com alguém que você não quer comer. Nem fudendo. Nem fudendo. Não é assim. Porra, Bruna. Você me decepciona, cara. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Mas alguém não gosta? Algo que você não gosta de quê? De crente, irmão. Cadê a pessoa? Cadê? Você não gosta de crente? Por que você não gosta de crente? Ele quer ir lá tudo em minha casa. De crente. Ele não gosta porque tem uma igreja em frente da casa dele. Mas o cara pegou raiva. De crente, velho. O pessoal orando. De boa. Ele lá. Não entendi. Que bom, caralho. É? Tirando espírito, aí que estaria... O cara tirando espírito? Rapaz? Não, e o espírito tá todo dia naquela igreja lá, né? E aí, meu irmão? Só que pode cunhar um bandido lá também. Eu sou divorciado de bandido de espírito misericórdia. Aí, Bruno, você tem que ir pra lá. Divorciado, bandido de espírito. Caralho, o cara não gosta de crente, meu irmão. Puxa, é ruim. Esse cara é ruim, hein? Não trabalhar, doês. Agora crente. Tá piorando. Eu gosto é assim. Ladeira abaixo. Eu gosto é assim. O cara se fudendo. Tem cara aqui que já casou, já separou e tomou no cu? Paga pressão? Aí, ó. Porra, eu gosto. Ali, ó. É. A vida virou um inferno, irmão. A vida virou um inferno. Eu gosto é assim. Quatro anos não saiu audiência? Quatro anos não saiu audiência? É. E teve audiência? É. O meu gosto é assim. A vida é um lixo. O gosto é assim. O cabra, a mulher leva tudo. O cara fica fazendo miojo na cafeteira. É. Porra, sabe? Fazendo miojão na cafeteira. Aê. Batei com o punhete olhando pra foto dela. Aê. O negócio é assim. Já tá com o outro? Já tá com o atual? Já tá certo. Tu sabe, né, moço? Ele tem um processo, né? Ele tem um processo. Se ele não pagar, você que paga. Você sabe. Deixa eu contar. A gente tem que estar no outro. Tem um amigo meu, lá do Rio Grande do Sul, que ele se separou da mulher. E aí, a mulher... A única coisa que ele tinha, que ele tinha comprado, era o micro-ondas. E a mulher não queria devolver o micro-ondas pra ele. Eu juro que isso é verdade. E ele tava fazendo mesmo miojo na cafeteira. Fudido, fodido, fodido. Porra. Mano, ele era Uber. A mulher tirou o carro dele. Ele ficou fazendo 99. Fazer um caralho. Ficou ele tá fazendo entrega de bicicleta, se fodendo. E aí, ela foi trabalhar, ele foi na casa que ela morava e roubou o micro-ondas. Só que ele roubou, mas era dele, tá ligado? E aí, ela botou ele na marinha da pena. Ele tava preso. Porque ele roubou o micro-ondas. Nessa semana, eu vou levar o cigarro lá pra ele. Horrível, horrível. Isso é verdade, velho. Isso é verdade. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Ele não gosta. Se pega. Fala lá, velho. Nossa senhora. Ué. Plataia chata do caralho, mas não. Porra, aí eu vou me defender. Vai se foder, caralho. Porra, não é só... Oh, vai tomar um. Bebo. Ei. Oh. Tomei no cu. Beba do cara abraçando. Cospe você todo. Porra. Vai de bebo. Vai de foder. Porra, bebo é legal, cara. Gostar pros bebos legal, porra. Caralho. Te considero pra caralho. Você não toma nada? Não. Por quê? Por que? Porque ela tem raiva de bêbado? Não, eu não tenho que pegar um chá. Porra, o chá é revoltado mesmo. Vai pra igreja lá do caralho. Vai pra igreja. Chega lá. Eu não gosto de beber. Vai se foder. Toma no cu. Eu gosto de beber. Eu gosto de beber. Eu gosto de beber. Eu gosto de beber. Eu admiro as pessoas que bebem socialmente. Sabe aquela pessoa que bebe socialmente? Aquela que fala, Ah, eu vou tomar duas cervejinhas para o almoço. Ah, eu vou tomar uma taça de vinho e vou regozejar. Eu admiro. Eu não consigo. Eu gosto de ver o fim. Tá ligado? Eu gosto daquele momento que você tá bebendo assim, com o olhar perdido, poro e solto. Sabe? Vê uns pensamento merda na cabeça, sabe? Você tá de boi na tua cabeça, vem tipo... Ah. Eu vou me separar. Se foda. Ah. Ah, meu vô é pra igreja. Esse é o momento separatinho. Esse é o momento separatinho. Obrigado.